Muita na Fontaine aqui, junto com o Grupo Chantihuahua. Dia domingo, nós saímos dentro do Monde, para conhecer a natureza e a história e a cultura de Buneiro. Nós vamos traspasar conhecimento, explorar a natureza e metter a etapa para conscientizar nós e também mantém a importância da nossa natureza Buneiro.